Só deu só pra saber o peso Troca pra essa dai, Thiago em teaque Muita churinha só do Thiago É Ele tá trocado Classe de catar Porque eu falo Nós joga com essa cagulha Essa cagulha pra segredo Agora eu tenho que ter de empatar Torcer pro saldo de gol Não, 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 não.